Eu não como mais pão no café da manhã. Faço essa receita saudável e super fácil. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Eu vou começar batendo um ovo, aí eu vou adoçar com algumas gotinhas de adoçante, mas é opcional. Coloquei uma colher de queijo parmesão ralado, meia xícara de massa pronta para tapioca, meia xícara de amido de milho e fui colocando, gente, água até dar o ponto, tá bom? Olha só, o ponto é assim, uma massa um pouquinho mais grossa que a massa de um bolo. Agora, em uma frigideira antiaderente, eu coloquei uma banana cortada em rodelas grossas. Você vai colocar toda a sua massa, ligar o fogo bem baixinho, tampar e vai deixar até você ver que já cozinhou embaixo. Aí você vira com a ajuda de um pratinho, coloca ali e deixa até dourar também. Gente, fica com uma mistura de pão de queijo com docinho da banana irresistível. Gostou? Deixe o coração. Um beijo, Deji. Tchau, tchau.